Oi gente, eu estou aqui com a Julie de novo A gente vai falar sobre a experiência dela de ser casada com um brasileiro Se vocês viram o vídeo anterior, vocês vão saber que ela é casada com o meu amigo brasileiro Ela é americana E você nasceu onde? É complicado, porque é uma cidade muito pequena Então eu falo que eu sou de Aniston, Alabama Mas é uma mentira Porque eu sou de uma cidade bem pequena Tem dois mil habitantes Nossa senhora, eu não tenho um Alexandria, Alabama Oh my God Alexandria, Alabama Achei country Qual foi a primeira impressão que você teve quando você conheceu o Caio? Ok, então Eu estava morando em Tuscaloosa, perto da minha cidade, duas horas de lá Eu estava lá fazendo faculdade com vocês também O mesmo lugar Caio estava lá também E como eu sou de uma cidade muito pequena Eu nunca tinha amigas diferentes de mim Então quando eu cheguei lá, eu já tenho uma amiga chinês Gostei muito porque ela me ensinou muito, que eu nunca sabia Então eu estava procurando mais para saber pessoas diferentes de mim, com cultura diferente Então eu cheguei lá na cafetaria É no Dining Hall É no restaurante da universidade É, Fresh Foods Então, eu estava lá Com minha amiga Ela é muito tímida, mas eu não sou Então eu ouvi uma coisa que Para mim, eu sabia que não foi espanhol Mas foi um pouco similar Então, eu queria falar Então, eu falei Vocês é de onde? E todo mundo lá Foi muito animada Só para contar, ela falou em inglês Né? Where are you guys from? Muito caipira Where are you guys from? And they said we're from Brazil E todo mundo lá queria falar comigo Eu fiquei muito longa falando com tudo lá Foi João Foi muitas pessoas que eu não falo ainda Mas Caio estava lá também Eu pensei que João foi muito fofo Eu não estava olhando para Caio Ai, não Eu não estava olhando para o João É, mas eu não podia falar João Foi horrível João Foi horrível Por causa do João É Mas Caio estava lá falando mais E ele colocou o nome dele no meu celular E eu mandei um texto para ele Para ir para um lugar comigo Em minha amiga Mas como eu tenho namorado Nesse tempo Tinha? Tinha, então você tinha namorado, não é? É, eu não tinha um interessante Nesse jeito Não tinha interesse nele desse jeito É, então Mas ele não sabia Eu cheguei lá Cheirindo muito forte Porque Oh my God Oh my God Então você mandou mensagem para ele Para vocês se verem Eu mandei Foi tipo em quando? É, você quer ir para um lugar comigo hoje à noite Minhas amigas Ah, então Mas foi só vocês dois? Não, não, não Tinha outras pessoas Então ele cheguei lá Chegou lá Cheirindo muito forte Ele estava tentando fazer uma boa impressão Oh Ele estava usando roupas muito estranhas para mim Eu gostaria de ter tirado uma foto Eu gostaria de ter tirado uma foto Mas eu não tirei Então A gente foi lá Para a sorveteria E eu estava muito preocupada Porque eu achei que ele não tinha dinheiro Mas ele Agora eu sei que ele tem mais dinheiro que eu tenho Nessa época Nessa época ele tinha mais dinheiro Eu estava muito preocupada com isso Então eu comprei o sorvete para ele Então Depois disso Ele não viajava para quanto nenhum Ele guardava todo o dinheiro dele Ele comprou muitos livros Ele comprou livros Mas eu conheço o cara Ele guardava o dinheiro dele Mas Eu falei com ele Ainda Não Nessa época Ele não estava falando Muito, muito bem Eu podia Isso foi bem no início do intercom? Foi bem no início do intercom? Ele chegou e A gente acabou de chegar Então Ele pode falar Mas foi Devagar E Às vezes eu não podia entender Então Foi um pouco estranho Um pouco estranho Um pouco estranho Mas eu gostei dele Então eu falei com ele Um pouco mais do que isso Mas muito não Porque é muito estranho É muito estranho Ele disse Você foi estranho Eu falei Não Você foi estranho Mas eu acho que A gente sabia que foi uma conexão Mas como eu tenho um namorado Foi uma conexão estranha Então Sim Mas eu Quebrou com o teu namorado lá E eu comecei com ele E eu gostei Eu gostei dele muito Muito rápido Porque ele me falou Com muito abrimento Ele se abriu contigo? Ele se abriu contigo? Ele se abriu contigo Eu falei Eu preciso fazer Meus tarefas de casa Mas eu não quero Ele me mandou Uma mensagem Dois páginas Dois páginas Por que você não quer Fazer o seu dever de casa? Você precisa gostar O que você está fazendo Eu senti Meu Deus É verdade Por que ninguém Falou isso comigo? Então Ele me faz Pensar Muito Então Eu fiquei muito tempo Com ele Eu estava chamando dele Ele Eu estava chamando Ele 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 Todos os dias Eu fiquei um pouco com medo Porque eu Muito forte Chamando Ah Você ficava chamando ele Para vocês se verem? Vamos fazer uma coisa hoje Vamos fazer uma coisa hoje Hoje em noite Vamos, vamos, vamos Ele fiquei muito com medo Ele ficou com medo? É Ele fiquei Mas Gente Ela é me está com você Ele ficou com medo Talvez seja por isso Mas eu chamei muito Uma hora ele percebeu Que tinha algo E ela me falou Que ele não queria Uma namorada Mas Sem importância Porque Eu senti Que eu só Ainda Eu estava Foi Ainda Não Eu fui Já O namorado Porque Eu não tenho Outra namorada Ela não tem Outra mulher Ah Vocês estavam Vocês começaram a ficar? Ele disse que ele não queria uma mulher Mas como nós sempre estávamos com os outros Ah Entendi Vocês nunca tinham se beijado Nem nada Essa é uma história diferente Eu não ia dizer isso Mas não Eu quero dizer Depois disso Depois das coisas intimas Quando vocês já estavam se vendo E nada estava acontecendo Ele te falou algo Que ele não queria uma namorada É Mais ou menos Então eu fiquei Primeira Eu foi Eu estava Triste Mas eu Realizei Realizei Que foi mentira Ele gostou de mim Mas ele Ele teve medo Ele teve medo Então Sem problema Eu fiquei lá Chamada dele Todos os dias Então Eventualmente Foi uma Relacion Relacionamento É E muito forte Porque ele gosta de pensar A gente falou Sobre a vida Sobre Muito É que eu Me perdi aqui Tipo Foi Vocês estavam se vendo muito Com frequência Aí tu pulou a parte De quando vocês ficaram pela primeira vez Eu quero saber disso Oh meu Deus Como isso aconteceu? Eu vou falar Porque minha mãe Não pode entender Ah Ok Vou falar Então Eu Eu estava dirigindo ele muito Porque ele não Tinha carro Ele não tinha carro E ele precisava usar 348 Ride Então Eu Oh my gosh Não lembra disso Gente Na época da universidade Tinha Eu não lembrava disso Olha Muito bom Tinha Tem um aplicativo Na época da universidade Que a gente Chamava E ia nos buscar Onde a gente estivesse Mas era muito legal Era tipo um táxi Mas era de graça De graça Nossa Eu não lembrava disso De graça É De graça Incluso nos pagamentos Na universidade Mas era para os alunos Na universidade Eu não lembrava disso E como eu nunca usa Nessa época Porque eu tenho um carro Eu senti ruim Porque ele precisa Ir para o bus Para ficar na casa Mas eu usei Depois disso Foi muito legal Você pode conhecer Muitas pessoas lá É legal É de graça É de graça Às vezes Devemos ter períodos Que demoravam muito Não achava o motorista Para te buscar e tal Mas é uma hora Eu estava dirigindo ele Para a casa dele Então Eu fui lá No apartamento dele Falando sobre as coisas E eu estava lá na cama Falando só Eu não tenho Um preconceito nenhum Mas ele me beijou E tudo é Uma história Depois disso Ele me falou Eu não queria um namorado Eu não queria uma namorada Ele beijou ela Aí depois ele falou Tem coisas mais Aconteceu também Mas ele me falou Na verdade Você não precisa ficar aqui Pensando que eu quero um namorado Como assim Um namorado Eu fiquei triste Porque eu sentia que Ele me abusou Mas eu acho que ele não Queria falar O jeito que ele falou Porque ele teve medo Então ele gostou muito de mim Mas coisas foram acontecendo Muito rápido Ele teve medo Então o último dia Eu cheguei lá Tudo foi certo A gente falou E depois disso Eu acho que um mês depois A gente teve uma decisão Para ficar junto Foi no setembro Quando a gente decidiu Vocês decidiram? Setembro? Então vocês ficaram juntos No intercâmbio inteiro? Dele praticamente? Não Não, não, não Porque o ano Foi já no ano de imãe 2014 E foi o ano que ele chegou Sim Mas eu fiquei Ou ele 2015 Setembro de 2015 Então ele já estava perto de ir embora A gente teve Quatro meses lá Juntos E ele ficou embora Ele foi embora Ele foi embora E a gente ia embora em dezembro A gente tinha que ir embora em dezembro Então Isso foi muito difícil Porque quando você tem uma Relacionamento Por que tu não pode falar essa palavra? Foi Foi certo E aí gente Uau Então Então Ele foi embora em dezembro Eu estava lá Fazendo faculdade ainda Ele precisava acabar o A faculdade Dele Nunca aconteceu Então Ele foi lá A gente Tinha problemas demais Porque quando você fala sobre Não Quando você só pode falar Usando Skype É muito difícil Muito difícil Muito difícil A gente já Vamos dizer Almost Quase Quase quebrou Terminou Terminou Duas vezes mais Como eu já paguei Minhas Tickets Oh Como você já tinha comprado as passagens Para ir para o Brasil A gente fiquei junto A gente ficou Ficou junto Só para isso Que se eu não Teve Se eu não tivesse comprado Eu Não teria Eu também Então Eu cheguei lá Tudo foi certo Sem problema Quando eu cheguei lá no Brasil Todos os problemas Saíram Tipo os problemas Na fora Como dizem? Não estava certo Vocês não estavam namorando Quando tu foi para lá Sim Mas a gente não Mas não teria continuado Se não fosse fazer passagem Se eu não tiver tickets Nós teríamos rompido Oh Já aconteceu isso Mas depois disso Eu fui para Alabama De novo Esperando Porque ele queria Vem para cá De novo Ele queria voltar para cá Para fazer o doutorado Na física Então A gente estava esperando Se ele vai Se ele ia voltar Sim E eu não pensei Eu pensei Que ele não Pode ficar aqui Vai Acabar Se ele não Se ele não puder Ficar aqui Ia ficar A distância Mas a gente estava Esperando Eu estou sentindo Que o meu português Está tão ruim E quando ele Recebeu Os notícias Que ele pode Vem aqui De novo Voltar Que ele Queria estudar aqui Que ele foi aprovado Sim Ele chegou aqui E na verdade O outro por semana Eu perguntei Para casar com ele Eu vou colocar o link Porque eu tenho O vídeo Eu vi o vídeo Eu fiz uma música Para dele Como eu sou Cantadora E eu fiz Uma música Para dele É Foi legal Vou deixar o link Na descrição Dela pedindo Em casamento E depois disso A gente E ele disse sim Não Ela me perguntou Ele perguntou muitas vezes Mas eu falei Não, não, não Porque ele estava no Brasil Então quando ele chegou Quando ele chegou Eu cantei Me pergunta de novo Isso foi o nome da música Me pergunta de novo Me pergunta de novo Porque agora eu vou falar Sim Mas como ele não entendeu Eu precisava perguntar Eu tenho os anelos lá Como eu digo Como eu digo Rubber Eu não sei o que é Rubber Silicone Silicone Não é silicone Mas as regras São como silicone Sério? Silicone Mas Rubber É diferente É diferente É diferente Mas eu tinha anel Silicone E eu Presentei E ele falou Você quer casar comigo? Eu falei Sim Então A gente casou Seis meses Depois disso Foi uma Como eu posso falar Isso em português? Elokman Você fez a mesma coisa Mas não tem Palavra Ah Não Hoje eu Não tem palavra Eu acho Não tem Tem? Quem não sabe Eu só não tô conseguindo Eu não lembro Como é Rubber Eu tô aqui Tu tá falando Eu tô aqui tentando lembrar Como é Rubber Em português Como é Ou em português Eu tô começando a ficar doida Mas sério Eu tô te ouvindo falando em português E querendo ou não Eu fico por sua atenção No teu sotaque Aí eu simplesmente Eu esqueço em português Eu tô até agora Como é Rubber Gente Como é Rubber Não sei Meu Deus Mas a palavra Que eu quero falar agora Eu sei o que tu quer falar O ruim é que tu sabe Que a pessoa quer falar Mas tu não lembra Na palavra em português Quando você casar Você não convida ninguém Você sair de casa E casar Você não chama seu mãe Você não chama seu pai Ninguém A gente casou assim Você casou assim também Porque é mais fácil Você não precisa gastar muito dinheiro Então eu não tinha Dinheiro nenhum Cara também Então Estava lá Muito rápido Longe da família É Longe da família Então Eu não queria convidar A minha família Sem a família dele Não é justo Então Queria Só queria casar Também Então A gente fez isso E hoje em dia Eu tenho outra coisa Seis meses Eu já acabou O meu estágio Foi seis meses Eu morei No canalinho do sul Do sul E ela estava lá Na Alabama Ainda Então a gente foi Bem longo Seis meses De longe Então Eu acho que A maior parte Do relacionamento Foi A distância A distância Então Mas agora Você está aqui Para ficar de bem Sim Eu acho que agora Não precisa separar Não precisa separar mais Talvez E se precisar separar Vocês já se separaram Tanto Que vocês já sabem Como Então Eu queria casar Porque Eu senti Como eu Quase quebrou com ele Terminou Terminou com ele Eu sei Eu sei o que você disse Eu tenho Eu tenho uma Bolete de How do I say ticket Tickets Eu sei Passagens Passagens Eles quase terminaram Se eles não tivessem Passagens 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 Eu queria Estar com ele Porque eu pensava Que outra razão 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 Eu não tenho Tickets Então Nós devemos Estar com você Ela foi muito esperada Ela falou Ele está aqui nos Estados Unidos Eu vou ter que ir para a Carolina do Sul Eu não vou precisar Comprar passagem Para o Brasil Para ver ele Então o que eu vou fazer Vou casar Ok Eu quero ficar com ele Eu não tenho Um razão Nenhum Tá vendo gente Olha isso daí É uma motivação Se você gostar da pessoa Você pede lá em casamento Ela não tá dando te pedir Em casamento Você pede lá em casamento Ela casa com você E pronto Estamos juntos Felizes Eu não sou uma pessoa Muito romântica Muito Não preciso ficar Idealizando esse momento É Eu sou prático Cai também Eu gosto de você Eu quero ficar com você Então vamos casar Gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Seu comentário Se inscrevam no canal E é isso E é isso